Hoje o presidente da Casa Legislativa, Soldado Sampaio, visitou o Centro de Acolhimento ao Autista, o Teamar, onde acompanhou de perto as atividades desenvolvidas e conheceu histórias de famílias que tiveram as vidas modificadas pelo centro. Foi um tempo para conversar, ver de pertinho um trabalho que faz a diferença na vida de crianças e adolescentes, a diferença na vida das famílias. Pessoas, crianças, mães e famílias pedindo ajuda e a Ângela a implantar o Teamar, eu só apenas consegui me sensibilizar. E hoje o estado aqui é muito mais sensível a essa causa que eu acho que precisamos, Ângela, buscar apoio urgentemente na discussão do orçamento, que o governo do estado possa implementar políticas públicas voltadas ao atendimento, à orientação das famílias, envolver as prefeituras nessa discussão, envolver os nossos colegas deputados. A importância desse trabalho é levar aos pais esse sentimento de que eles não estão sós, que eles estão amparados. Esse trabalho, feito pelo Poder Legislativo, ele tem ainda uma importância muito maior, porque esse não é o papel do Legislativo. Mas eu, juntamente com o presidente, o estado de Sampaio, a quem eu sou extremamente grata por dar toda a condição, todo o apoio para que o Teamar funcione da forma como tem funcionado, com o atendimento de excelência, e a todos os parlamentares da Assembleia Legislativa, que de alguma forma também contribuem para que a gente consiga fazer esse atendimento. Sampaio pôde conhecer os relatos de mães como a dona Sueli. Em 2023, quando ela descobriu que os filhos adolescentes, um de 15 e outro de 18 anos, foram diagnosticados com espectro autista, foi um impacto forte na vida da família, uma mistura de sentimentos e a sensação de impotência. Quando fechou o diagnóstico, a gente ficou só com o diagnóstico, sem saber o que fazer, nem para onde ir, né? E os dois estavam muito mal, em crises psicológicas, com ansiedade e depressão. Sueli se emociona por lembrar como as terapias realizadas no Teamar mudaram a vida dos filhos em tão pouco tempo. Salvou a nossa vida. Somos três, eles dois e eu autista. Então, eu tenho 44 anos e eu vivi a vida inteira sem suporte, sendo suporte. Chegou um momento que eu não sei mais o que fazer e eles estão fazendo isso comigo e por mim. Eu só tenho que agradecer.